O conhecimento, ação e o agente, eles são descritos por três tipos, pelas três gunas. Agora eu vou descrever eles para você. Pronto, chegamos. Ó, Ardina, entenda que uma pessoa com conhecimento sátilico é aquele que percebe em tudo a consciência divina. Ele percebe o não dividido no dividido. Mas, aquele que tem um conhecimento, que percebe o mundo inteiro como diferentes variedades, cada uma das variedades distintas de uma das outras, tem um conhecimento que é chamado de rajásico. O conhecimento que concentra-se em apenas um ponto ou efeito e toma dessa redução o todo de uma forma radical, desconsiderando motivos, desconsiderando contextos, apenas de uma maneira crua e cega, é declarado como tamásico. Então, esse foi os versos 20, 21 e 22 do capítulo 18, sobre as três formas de conhecimento. Vamos ao verso 24. A ação que é inspirada... Ah, não. Faltou o 23 aqui. Pulou para o rajásico. Então, vamos para o sato. A ação que é feita, imbuída de sentimento divino, que é realizada num sentimento de desapego aos resultados, que é calmo e indiferente ao apego ou à repulsa, que considera os frutos da ação como uma ação do divino, essa ação é chamada de sátvica. A ação que é inspirada por um desejo de saciar-se ou de ser feliz a partir dos seus sentidos, agida com um sentimento de que o eu sou aquele que resulta e que é feito com um esforço colossal. Olha a palavra colossal. É chamada de rajásica. Quando a gente fala assim, nossa, eu movi mundos e fundos para isso, eu tive que me estrepar todo para conseguir isso, é uma ação rajásica. A ação tamásica é aquela que é realizada, instituída, a partir de um estado de separatividade, confusão em relação à natureza da consciência, que é feita sem uma clareza sobre a sua habilidade, sobre a sua capacidade, sobre o seu dever, sobre o contexto em geral. Ele é feito de uma forma que invariavelmente vai causar a perda da saúde, a perda da riqueza, a perda do prestígio, a perda do reconhecimento, a perda do respeito e será prejudicial aos outros. Então, esse foi o verso 23 ao 25, que é sobre a natureza da ação. Sobre a natureza do agente agora. O agente que age sem o sentimento de que ele é o mais importante, ou que ele é quem resulta as coisas. sem o apego, não é ultrapassando, mas assim, não é insensível, mas imune, ufa, imune ao se deu certo ou errado, que faz as ações de uma forma corajosa e zelosa, é chamado de sátvico. Aquele que faz a ação cheio de apego, cheio de desejo, cheio de crenças, que é o responsável pelo que acontece, cheio de ganância, impurezas em relação aos sentimentos, de uma forma rude, esse fica facilmente jubiloso, exaltado, eufórico, ou deprimido, com os resultados, é chamado de um agente rajásico. E o agente que, tanto no corpo quanto a mente, perde a clareza do propósito com facilidade, não se importa com ninguém ao redor, é absolutamente arrogante, inescrupuloso, eu acho que é isso, malicioso, presunçoso, pesaroso, procrastinador, é um agente tamásico. Então, esses foram os versos 26, 27 e 28, do capítulo 18. Então, mais ou menos nove versos, ele descreve a natureza, a sátvica rajásica e tamásica, do conhecimento, da ação e do agente. Muito bem. Agora, versos 29 e 30. Ó, Ardina, você que é o conquistador de todas as glórias, de todas as riquezas espirituais, te explicarei agora, de uma forma detalhada e pormenorizada, como que budi, a inteligência, como que bruti, a sua capacidade de perseverança, e como sukham, ou a capacidade de felicidade, se manifesta em estados sátvicos, rajásicos e tamásicos. Esse, é assim, é o, nem o mel, é o gui da coisa. Esses versos, assim, eles trazem muito entendimento aprofundado sobre como olhar para a vida. Vamos lá. O budi, quando está no estado sátvico, ele entende adequadamente os caminhos que o desejo faz. Ele consegue reconhecer os desejos. E ele age a partir de um estado de centramento, focado nos seus, nos seus deveres inatos e se sente capaz de estar além da sensação de aprisionamento emocional com a vida. Vamos colocar desse lado. Verso 31. Opartha, é que é um outro dos nomes do Arjuna. Quando o intelecto budi fica colorido de herádias, a pessoa fica com uma capacidade embaçada de reconhecer o que é o Dharma e o que é o Dharma. O que é a ação, o dever adequado e o que é o não cumprimento do dever adequado. O Partha. E aí Partha tem a ver com o fato de ele ser filho do Kunt, de ter a capacidade de fazer renúncia, etc. Mas o intelecto budi quando ele fica ofuscado encobrido por Tamas, ele fica num estado bastante de confusão e de esquecimento. Ele considera a irreligião como religião, no contexto ocidental, ele considera a matéria como sendo o fundamento de todas as coisas. Ele olha para todas as buscas espiritualistas de uma maneira com desprezo. desprezatória, não sei se existe em português. Aí vamos para o druti. Druti, nesse contexto aqui, é a perseverança da pessoa. A pessoa num estado sático, ela persevera em fazer com que as funções de manas, prana e indria, que são as pantyavárias, etc. Que o fluxo do prana no corpo, ele fique voltado à alma e ele evite a prostituição com a matéria. A prostituição aqui significa fazer qualquer coisa para ser feliz, acreditando que é a matéria que vai te trazer de fato felicidade. Então, nesse sentido, não é não entrar em contato com a matéria. É se vender a ela. Nesse sentido, a palavra prostituição. A perseverança rajásica, ela usa a sua capacidade de fazer esforço para alcançar reconhecimento, para satisfazer os seus desejos da mente sensorial e para acumular riquezas sempre com apego às emoções e buscando que os resultados saiam daquela forma. Mas atenção, ela ainda faz, ela ainda é capaz de perseverar, ainda é capaz de fazer tapas nesse sentido. Agora, no estado tamásico, a perseverança ela é manifestada por preguiça, por procrastinação, por desespero, por uma capacidade de se explodir, se afastar do mundo como se ela não tivesse importância, por exemplo, quando uma pessoa vira um homem bom. Versos 36, 37 e 38. Agora, ordem, você que tem a perseverança de um touro valente, que é o nome que ele usa aqui, todos os nomes que ele vai dando aqui é barata shaba, que é você que é perseverante como um touro. Escute agora de mim os três tipos de suca, aquela que é ganhada a partir de uma natureza suprema, que é a que é ganhada a partir de experiências na mente e aquela que é que tem a capacidade de destruir, extinguir todas as formas de dor. Aí tem toda uma parte aqui do que é esse mente aqui, etc., mas por ora vamos pular isso. ele fala assim, aquela suca, aquele prazer, aquela felicidade, aquele contentamento, seria melhor que falar, aquele contentamento que é nascido de uma clara percepção do que é eterno e do que não é eterno, da visão do que é fundamental e do que é transitório, esse contentamento, essa satisfação, ela é sátvica. Atenção para essa parte, ela é importante. No início, ela é difícil de ser vivenciada como um veneno, mas depois ela te traz um néctar da imortalidade. Então, esse é o verso 37. Verso 38. aquela felicidade que nasce a partir da conjunção com os sentidos em vez da disjunção com os sentidos e com a matéria é chamado de rajásico, ou seja, ela é extrovertida, ela não é introvertida. No início, ela parece um néctar, mas no final ela se manifesta de uma forma venenosa, de uma forma destrutiva, de uma forma ruim de ser vivenciada. Por fim, aquela felicidade estúpida que se origina de uma forma desde o início até o final através de uma percepção completamente inadequada do que está acontecendo ao redor, que vem de um estado de ficar comendo lasanha congelada esquentada no microondas, assistindo Simpsons e tomando cerveja, que nunca traz nenhum contentamento profundo e cada vez mais afunda a pessoa em um estado de inércia. Essa é chamada da, vamos chamar assim, do estúpido desfrute tamásico. Assim em português fica bom. Bom, aí dos versos 40 em diante, ele começa a falar um pouco de outros assuntos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto